Olá meu povo seja bem-vindo mais uma vez esse canal para você que não me conhece meu nome é Gilmar Fernandes eu sou transportador escolar e vamos começar mais um vídeo mas antes desse vídeo começar eu vou fazer um pedido a você não custa nada 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 aperta esse botão aí de ser inscrito se inscreve no canal gente dá uma força você não sabe a dificuldade que é produzir conteúdo sempre para vocês deixa também os comentários dá um like aí um like ou um dislike se você não gostar do vídeo não tem importância mas participa tem muitas pessoas que assiste que não é inscrito no meu canal tem pessoas que assiste que não dá um like nem deixa um comentário que é isso faz aí eu vou deixar você é um segundinho aí para você poder fazer isso tá bom faz aí vai rapidinho coisa rápida vou ficar aqui esperando você fazer tá bom faz aí faz aí faz aí faz aí já fez pronto agora vamos para o vídeo tô aqui hoje para fazer terminar um serviço aqui em branca de neve que a gente não terminou faltou algumas peças vão fazer hoje eu mostro aqui para vocês onde eu já tô aí já tô aqui na porta da oficina oficina aqui na cidade vizinha de itabuna por aqui aí você quer da região aí quiser fazer uma manutenção do seu veículo aí ó é aqui viu tô por aqui galera ficou faltando aqui é a bendita mangueira que tava aquele vazamento de água fiz o pedido que eu não tô aqui botar uma uma adaptada ali aí fiz chegou ontem como eu vim para a oficina hoje a já bota logo hoje logo senão eu mesmo ia fazer isso em casa é o mangote que tá ali com vazamento vou botar na verdade como eu falei no outro vídeo tem que trocar todas as mangueiras né um carro já de 11 anos então ela vai ressecando com o outro exemplo e essa bendita mola aqui ó eu fiz um pedido lá na casa de peça é planeta da zona que fica lá em minas gerais essa essa mola aqui ela fica aqui nesse eixo dianteiro né ali né pé da tulipa ou é tulipa que pega ali dentro e ela tá fazendo o carro trepidar a outra quebrou porque eu andei com o rolamento estourado que eu achei que o rolamento está fazendo os lados rolamento da roda aí eu troquei continuou e eu continue rodando com carro assim aí aconteceu o que quebrou o rolamento lá dentro seu adilson aqui já tinha feito a troca só que nisso também quebrou essa mola e isso aqui você é uma coisa que você não acha aí eu fiz o pedido chegou essa semana aí já vai colocar vai desmontar ali de novo o eixo novamente dianteiro para colocar essa peça aqui o carro tá trepidando mas aí terminar esse serviço aí ficou faltando e pagar o homem né ainda não paguei não sei quanto é que ele vai me cobrar espero que não precise não precise não precise o rim né tirar o rim aqui o controle galera o controle da porta automática esse daqui ó tem esse aqui e fica outra aqui que foi instalado tá vendo aí ó o controle aqui aqui atrás da da porta aí como ficou beleza o motorzinho tá ali ó aí como fica vou apertar aqui para abrir a porta ó aqui praticidade tá vendo aí vem aqui de novo mais um top ó fechar a porta beleza né gostei demais desse desse investimento que eu fiz aqui na van eu vou esperar que a oficina abrir que era essa falta no meio aqui falta dois minutos para as oito chegar logo de primeiro vai ser o primeiro para ir embora mais cedo quando começar o serviço aí eu mostro para vocês aí galera vai trocar aqui ó aqui tá a mola velha já botou a mola já botou a mola lá dentro já botou a mola nova ali ó e agora vai jogar duro e aí galera encontrei uma outra aqui igual a branca de neve aí só que essa daqui é um ano mais velho do que a minha essa daqui não vem com sistema de gr não essa não vem com sistema de gr não essa daqui deve ser uma 2000 e 2010 2011 porque 2012 já veio com a gr tá vendo essa daqui já não vem com gr com esse sistema de catalisador essa não venho que a gr fica ali ó aqui a minha aqui ó aí a minha tem ó esse sistema aqui tá vendo aquele caninho ali esse que ela tá tembida gr e esse daqui vem o de carro não vem e outra coisa que eu observei aqui ó ó o cara reformou aqui os pneus ó tá vendo e tem gente que não gosta desse negócio de pneu reformado mas aí tá vendo e na traseira e serve a vida de urubu ainda mais carro que não faz serviço não viaja só trabalha dentro da cidade mesmo aí a reformou aí ficou beleza aí a vida de urubu tá vendo agora eu vou depois fazer serviço aqui eu vou levá-lo para poder alinhar que observeu no lado de lá no lado do passageiro comeu aqui tá comendo aqui com o meu todo e o lado de cá já esse pneu aqui tá tá comendo por fora tá comendo aqui aí quando eu vou levar para fazer para fazer alinhamento o lado de lá comer todos os dois lados lá e o outro pneu pneu novo não tem um ano esse pneu que eu botei aqui ó então tá comendo aqui ó e ele comeu e aí o outro lado ó e comendo aqui ó e aqui tá tudo bom O mestre termina aí, ó E chegando, ele só esplinta, viu? Essa é grandona, ó Eu acho que essa daí é carga, essa Tá aqui na oficina também E eu venho tá aqui, terminando o serviço aqui pra ir embora Aí, galera, tô aqui com a mangueira aqui, ó A velha ali Você vê que essa aqui ainda era original Aqui é o lugar onde pega os pinos ali, ó Essa aqui ainda era original Aí eu vou mostrar pra vocês onde era o vazamento que tava me deixando louco aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Aí onde era o vazamento aqui, ó Era esse temido vazamento Que tava me deixando louco Aí, é uma grande ideia original Você vê que aí, com o passar do tempo Ela enrugou aqui, engrossou aqui Como eu disse a vocês, aqui é muita... é água, né? Uma temperatura danada que vem aqui dentro dessa mangueira Como o carro já tem 11 anos, quer dizer Durou o que tinha que durar, né, velho? Não tem nem o que reclamar aqui, não Não tem nem o que reclamar Uma bicha de... durou 11 anos Aí lascou aqui, ó Aí a água tava vazando por aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui ficava assim, ó Do jeito que ela tá aqui, ó Lá Aí quando eu botava o carro com o lado do passageiro mais alto Aí ela fazia isso, né? Aí a água começava a pingar, ó Tá vendo? Graças a Deus resolveu aqui Aí vai botar uma nova ali E fica no padrão Já tá ali botando já Vou botar uma baçadeira Agora resolve Pronto, pronto Agora tá tudo funcionando Graças a Deus Tô com a mangueira ali Ó a rodinha desse motor Funciona bonitinho a peça Olha que solda linda Aí agora eu vou trocar isso aqui Já comprei um novo Trocou a mangueira lá no fundo Trocou a mangueira lá dentro Ali a mangueira velha Botou aqui a mola que tinha Que trouxe hoje Só no meio Só não trocou o amortecedor Que eu não quis trazer o amortecedor hoje, não Mas tá aí Agora eu vou baixar o pochão aqui Pra gente ir embora Pra gente ir pra casa Vamos pra casa, meu povo Graças a Deus Já fiz o serviço Tamo indo pra casa Tamo indo pra casa BR Estamos indo embora Serviço ficou pronto Já resolveu 12 sim 12 e 10 12 e 10 Graças a Deus Mas o serviço ficou pronto Agora é só trabalhar com Trabalhar tranquilo E trabalhar pra pagar as dívidas Que são muitas Foram muitas Foram muitas Foram muitas Foram muitas Rapaz É Esse carro tava com A luz do IPEG Aqui acesa Tinha acendido Há pouco tempo Aí ele passou o aparelho Aqui e apagou Graças a Deus Tudo resolvido Tô indo pra casa Agora Obrigado Pra vocês Que tem assistido O vídeo Obrigado a todos Que tem deixado a mensagem O feedback Deus abençoe a vida De cada um de vocês E já fui Um abraço E fica com Deus Tchau Tchau